E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, vai ser como a gente vai instalar o LOLzinho no nosso celular Basicamente galera, como vocês já devem saber Muita gente que tá pesquisando esse vídeo A Riot Games está desenvolvendo aí o League of Legends Wild Rift Que seria mais ou menos o LOL para dispositivos móveis Com integração com o LOL de PC e tudo mais E basicamente galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a instalar ele no seu celular né Porque ainda não chegou para as Américas né E consequentemente no Brasil Mas eu vou estar ensinando aqui a vocês como vocês vão instalar ele de uma forma bem fácil E também como vocês vão tirar os lags desse joguinho novo e totalmente recente Só lembrando que a parte de tirar os lags, obviamente a gente vai precisar de root ok Então se você não tem root no seu celular ou nem faz ideia do que é isso Dá uma pesquisadinha e tenta fazer root no seu celular para você seguir esse tutorial à risca Começando aqui com a parte mais difícil que é basicamente da gente estar instalando esse jogo diretamente no nosso celular Infelizmente galera, a nossa Play Store brasileira ainda está dando com que você faça pré-registro nele né Você não vai conseguir instalar ele pela Play Store Então é por isso que a gente vai tentar formas alternativas E uma delas, a mais conhecida pelo menos, é de instalar o aplicativo TapTap ok Esse aplicativo TapTap ele tem aqui várias, ele é como se fosse uma Play Store com aplicativos que você não veria normalmente na Play Store brasileira né Então a gente vai ter aí o PUBG Mobile coreano, a gente vai ter aí um Fortnite modificado, entre outras coisas E inclusive a gente também vai ter aqui o nosso LOLzinho que a gente vai querer instalar diretamente por ele É muito simples galera, vocês só tem que vir aqui no link da descrição E aí vocês só baixam o aplicativo do TapTap e a gente só vai aqui começar a instalar ele E prontinho, depois do nosso aplicativo já instalado, tudo que basta a gente fazer é só a gente clicar aqui em abrir E ele já vai automaticamente abrir o nosso TapTap que seria como uma Google Play genérica para a gente estar instalando o nosso aplicativo né O nosso LOLzinho Como vocês podem ver a gente vai ter aqui já a nossa interface com aqui os principais aplicativos que estamos mostrando por aqui E aqui é a hora que a gente tem que fazer basicamente é só vir aqui e pesquisar pelo nosso LOLzinho Basta você pesquisar aqui League of Legends e vocês já vão ter aqui o nosso League of Legends Wild Rift ok Você só tem que clicar aqui nele que você vai ter aqui uma informaçãozinha de tudo que tem nele E aí é só você clicar aqui em baixar Ele automaticamente galera já vai começar baixando aí a versão mais recente e tudo mais E ele sempre tem as atualizações diretamente no próprio aplicativo ok Então sempre que você quiser uma versão mais recente você não precisa ficar pesquisando em outros lugares E você pode atualizar diretamente pelo aplicativo do TapTap Como vocês podem ver ele já vai terminar aqui de baixar Então a gente deixa aqui ele terminando de baixar Só lembrando também que o League of Legends galera Ele começou com um projeto que funcionava em celulares de 32 e 64 bits Só que nessa atualização que saiu hoje né Que seria a atualização 2.1 Infelizmente o suporte de 32 bits foi deixado de lado E por enquanto a gente só tem o aplicativo em formato de 64 bits ok Então principalmente se você baixar aqui pelo TapTap Você tá baixando só o de 64 bits E prontinho galera depois aqui que você já terminou de fazer o seu download Ele vai perguntar aqui pela autorização Então a gente só vai clicar aqui no Autorize E aí a gente vai permitir o TapTap de instalar aplicativos desconhecidos ok Vocês podem ver aqui o Wild Rift já está aqui Só clicar em instalar E ele já vai terminar a instalação do Wild Rift Prontinho galera depois que o nosso League of Legends Wild Rift já está instalado Agora a gente tem que instalar um serviço de VPN ok Mas nesse caso vamos primeiro aqui abrir o nosso jogo Porque dependendo da versão que você baixou Ele vai ter uma atualização em jogo E se você abrir agora com o VPN Ele simplesmente vai demorar pra caramba pra baixar Então a gente só clica aqui em abrir E espera essa atualizaçãozinha ser concluída ok Vocês vão poder ver aqui já a primeira interface do nosso League of Legends né A gente só tem que esperar aqui ele carregar E aí ele vai terminar aqui de checar todos os arquivos do seu jogo e tudo mais A gente só tem que esperar que ele terminar de checar tudo E depois ele vai começar a baixar os dados do nosso League of Legends E concluir a atualização ok Prontinho galera depois aqui que o nosso patch já foi baixado né Ele vai te dar aqui uma introduçãozinha das funções novas do patch 2.1 Só você dá aqui um confirm E ele vai pedir aqui pra você fazer o login Só que ainda você não faz esse login Porque simplesmente na hora que você conectar a sua conta Tanto do Google quanto da Riot Ele simplesmente não vai fazer o login Por conta que não tem servidores no Brasil ainda Então é por isso que a gente vai sair aqui do nosso joguinho E a gente vai baixar um serviço de VPN Basta você sair aqui dessa telinha do seu League of Legends E a gente vai apertar aqui nesse botãozinho de livraria ok Seleciona ele Dá aqui um no thanks E a gente vai clicar aqui em cima nesse botãozinho desse foguete E a gente vai baixar aqui já um serviço de VPN Diretamente pelo próprio TapTap Eu não sei porque ele não tá entrando Mas aí finalmente entrou A gente vai ter aqui o nosso auxiliar tools Depois disso é só a gente descer aqui Para o nosso Turbo VPN Que foi a melhor VPN que eu consegui encontrar Pra fazer funcionar Então a gente clica aqui também em download Ele já vai fazer o download aqui rapidamente da nossa VPN E aí é só a gente terminar de instalar o aplicativo Prontinho galera Depois do nosso Turbo VPN já instalado Só clicar aqui agora em abrir E ele já vai te dar uma leve introduçãozinha das coisas do Turbo VPN e tudo mais Clica aqui embaixo em começar agora E depois disso é só a gente fechar essa telinha Agora galera a gente vai simplesmente clicar aqui em cima Nessa opçãozinha do mundo E a gente vai selecionar o VPN do Reino Unido Porque ele já tá liberado lá pra Europa O League of Legends Wild Rift Então a gente vai deixar aqui já o nosso Reino Unido Ligado como a forma principal de VPN Então a gente só vai terminar aqui de ligar E prontinho A nossa VPN já está conectada no nosso Reino Unido Depois disso é só a gente sair aqui do nosso TapTap Fecha aí todos os aplicativos de segundo plano Deixa só o Turbo VPN aqui ativo E aí é só a gente abrir novamente o nosso Wild Rift E finalmente a gente vai logar aí na nossa continha Tanto na nossa conta da Riot Quanto na nossa conta do Facebook Ou até mesmo na conta do Google E prontinho galera Depois aqui que o nosso joguinho já abriu Como vocês podem ver a nossa VPN ainda está conectada no nosso Reino Unido Basta a gente selecionar aqui algum método Eu por exemplo vou selecionar aqui na minha conta da Riot E é só a gente esperar ele carregar E eu vou logar aqui na minha conta da Riot Da primeira vez que você logar ele pode dar um probleminha Mas depois é só você clicar de novo em um desses quadradinhos E tentar fazer o login novamente Que a partir disso ele já vai selecionar a sua conta Como uma conta europeia e tudo mais E aí é só a gente esperar aqui o nosso joguinho terminar de abrir Como vocês podem ver aqui Já estamos em game E aí é só você aproveitar né Provavelmente se for a sua primeira vez Tentando abrir o seu jogo e tudo mais Você vai passar por um mini tutorialzinho E depois uma partida ensinando você a jogar o seu League of Legends Mas aqui como eu já passei todas essas partes É só a gente aproveitar o nosso jogo Se você tem um celular bem potente Você mal vai ter que se preocupar com os lags ok Porque eu testei aqui no Pocophone E eu consegui utilizar a qualidade ultra Que é simplesmente a qualidade máxima que tinha lá disponível pra gente E ele estava rodando de boas Mantendo o nosso 60 fps Já aqui no nosso Moto G5S Plus Que tem um processadorzinho ali mais mediano Quase de entrada agora né Depois de tantos anos A gente vai ter aqui uns certos probleminhas E principalmente se a gente vier aqui nas nossas configurações E vir aqui nas opções gráficas Vocês já podem ver que ele já abre automaticamente no modo Low ok Que seria o mais baixo E a resolução no Low Que isso daqui pode ser um problema pra você ver os inimigos e tudo mais Então eu recomendo pelo menos uma resolução acima do Low No caso a média No caso aqui a minha resolução High né O meu dispositivo simplesmente não suporta Mas pelo menos a resolução média já melhora um pouquinho mais a nossa visão ok Eu recomendo vocês deixarem pelo menos as configurações todas no Low né Se você tiver muitos problemas de lag E se você ainda continuar tendo problemas de lag Continua com esse vídeo Que eu mostro passo a passo como você vai fazer pra melhorar esses probleminhas Começando aqui primeiro com o nosso 60 fps Que obviamente é muito melhor da gente jogar Então vamos ativar aqui o nosso 60 fpszinho no nosso LOLzinho ok E depois disso é só a gente sair aqui novamente do nosso jogo E bora começar as otimizações no nosso Wild Rift Ah é e também depois que você já abriu ele pela primeira vez Você já fez login na sua conta Você já pode até mesmo parar aqui o seu serviço de VPN ok Porque ele não vai ser preciso mais pra você estar utilizando ok Então a gente pode vir aqui simplesmente parar o nosso serviço de VPN Deixa eu só desligar ele aqui totalmente E depois a gente já exclui aqui o nosso aplicativozinho E só deixa aqui tanto o nosso TapTap quanto o nosso Wild Rift E depois galera agora a gente vai começar as principais otimizações Que a gente pode fazer pra melhorar o fps do nosso Wild Rift Como eu disse galera as otimizações que eu vou fazer aqui Pra tentar fazer rodar um pouquinho melhor Vão ser aí otimizações com root ok Então se você não tiver root no seu celular Eu peço que você tente procurar uma forma de fazer root nele Que só assim você vai conseguir fazer E um root de preferência que seja por Magisk Que daí dá pra gente instalar módulos de performance Pra gente conseguir uns fpszinho a mais no nosso Wild Rift Bom galera a primeira forma de otimização que eu vou apresentar aqui Seria com o aplicativo FDE AI Tanto na sua versão Pro quanto na sua versão Lite Que é de graça na Play Store ok Pelo menos a versão Pro vai ter aqui umas funçõezinhas a mais ok Então eu recomendo bastante esse FDE AI Pro Que seria uma ajuda imensa para você que quer Pelo menos tentar fazer rodar o seu LOLzinho no seu celular ok Mas a gente também vai ter aqui Pra aquelas pessoas que obviamente não podem pagar o FDE AI Pro Você vai ter também aqui a opção Lite Obviamente ela vem com menos funçõezinhas do que a versão Pro Mas você vai conseguir também tirar os lagzinhos de uma forma bem legalzinha Obviamente também funciona com root Então você vai precisar de root tanto na versão Pro quanto na versão normal ok Mas como aqui eu já tenho comprada a versão Pro Se você tiver também a versão Pro comprada É só você simplesmente abrir aqui E eu vou ensinar a vocês como configurar ela e tudo mais ok Bom a gente já está aqui na nossa interface do FDE AI Como vocês podem ver ele vai estar ativando aqui a nossa inteligência artificial Vocês podem ver aqui está começando a ativar todas as funçõezinhas E a primeira coisa que a gente vai fazer É simplesmente clicar aqui nessa bolinha de configurações E a gente vai ativar essa otimização IA habilitada ok Que seria a otimização via inteligência artificial Para aprender os nossos padrões de uso conforme a gente for utilizando o nosso celular A gente vai colocar aqui no nosso modo desempenho Vamos ativar aqui o tubinar constantemente jogos pesados E também aqui o desabilitar o limite de temperatura Para não causar problemas com o thermal do nosso dispositivo E depois disso a gente vai clicar aqui também nesse modificações FDE na Build Prop E a gente vai selecionar essa segunda opçãozinha de modificações FDE Mais modificações Nico para a GPU e a CPU Ok, a gente seleciona ela e prontinho E ele já vai reiniciar automaticamente o nosso FDE AI Pro E vai estar executando todos os scripts O próximo passo seria de fazer alguns comandinhos com a nossa inteligência artificial Então a gente vai colocar aqui essa barrinha E vai ver aqui uma lista de vários comandos E os principais comandos que eu recomendo vocês fazerem Seria de basicamente você limpar a RAM do seu dispositivo O cache do seu dispositivo e também ele vai limpar os shaders de cache da sua GPU Ok, que seriam essas três opçõezinhas Então vamos colocar aqui no nosso Clear RAM Ele vai começar a limpar toda a RAM em Background Vamos limpar aqui também o nosso cache Então só esperar que ele aplicar o nosso comando E depois disso a gente vai limpar lá os caches de shaders da GPU Ok, vocês podem ver aqui CLN GPU Seleciona ela e dá um Enter E ele já vai automaticamente limpar esses GPU shader caches Depois disso galera, uma função excelente do nosso FDE AI Pro Seria do Downscale Que é simplesmente a função que melhor vai funcionar para o nosso League of Legends Além da gente já ter aqui o nosso modo turbo já ativado Com a nossa inteligência artificial O que eu mais recomendo vocês fazerem galera É reduzir a resolução do seu celular Que pelo FDE AI Pro Você vai ter aqui a funçãozinha diretamente por essa parte Ok Então você pode simplesmente clicar aqui no barrinha Digitar aqui Downscale Vocês podem ver aqui Downscale já digitado E depois vocês só colocam o valor Que vocês querem diminuir a resolução do seu celular Por exemplo, a minha tela aqui no meu celular É uma tela de 1080p Mas eu quero reduzir por exemplo para 480p Que nos meus testes foi o que melhor funcionou Para o meu modo G5S Plus Então a gente vai colocar aqui 480 Como vocês podem ver aqui Downscale barra 480 E depois é só você dar um Enter Ele já vai automaticamente reduzir a nossa resolução E aí sim galera Depois que você já fez essas configurações pelo FDE AI Basta você abrir novamente o seu Wild Rift E testar aí que vocês vão ver Que já está pegando um FPS a mais E também com uma otimizaçãozinha a mais Para o seu dispositivo E prontinho galera Aqui a gente já está obviamente no nosso jogo A gente só está esperando aqui ele carregar as funçõezinhas E como vocês podem ver aqui no nosso cantinho da nossa tela Ele vai ter aquele FPS Meter E a gente está conseguindo pegar cerca de 50 a 60 FPS Com essa configuraçãozinha do FDE AI Pro E também aqui com algumas outras otimizaçõezinhas Que a gente fez no jogo Que foi aquela primeira parte Quando a gente abriu o jogo E configurou as configurações gráficas Que a gente colocou a maioria das coisas no low E só mudou a resolução para média Como vocês podem ver Até mesmo aqui perto dos Minions A gente está conseguindo ter um FPS a mais Lembrando também galera Que eu peguei a Ash Porque ela é um dos personagens que mais dá uns lagzinhos Por conta dos poderzinhos que ela solta Então pelo menos aqui nos meus testes A Ash foi um dos personagens que mais deu lag nos meus jogos Se eu não me engano eu também testei a Ari E outros personagenzinhos E eles não estavam dando tanto lag quanto a Ash estava dando Por conta dos poderzinhos mais elevados graficamente Mas basicamente a gente consegue pegar uma média boa De 50 a 40 FPS algumas vezes Numa porradaria bem louca Mas como vocês podem ver Por enquanto está bem estável da gente estar jogando Mas obviamente galera Não vai ser todo mundo que tem a disponibilidade De ter um FDE AI Pro Para você estar utilizando no seu celular Então é por isso que a gente também vai ter a alternativa Do nosso NFS Injector Que também já é um módulo bem consolidado do Magisk E você só vai precisar aqui Tanto do nosso Zip Quanto do APK Para estar utilizando ele Todos eles vocês podem baixar diretamente aqui pela descrição A gente só vai passar ele aqui para o nosso cartão de memória Ou então o nosso armazenamento interno E depois disso a gente vai abrir aqui rapidamente O nosso Magisk Na sua versão mais recente E aí é só a gente instalar esse módulo Vindo aqui simplesmente Na opçãozinha do quebra-cabeça Primeiro vamos instalar o nosso módulo auxiliar Que seria o Busebox Deixa eu tentar vir aqui e colocar o Busebox Como vocês podem ver aqui Só de pesquisar Buse Ele já vai aparecer aqui o Busebox E esse daqui vai ser o primeiro módulo Que a gente vai estar instalando Para ajudar na performance do nosso módulo Prontinho Depois da instalação do Busebox Já concluída Agora a gente vai instalar aqui O nosso NFS Injector Ok? Vamos clicar aqui em cima No Instale a partir do armazenamento E ele vai pesquisar aqui As pastinhas do nosso dispositivo Basta a gente selecionar Onde a gente colocou o nosso módulo No meu caso aqui está na minha memória interna E depois disso é só a gente descer Até o nosso NFS Injector Selecionar ele E ele já vai terminar de instalar Depois que ele já instalou Ainda não clica em reiniciar Você vai instalar agora O aplicativo do NFS Injector Que também está aqui na descrição Para você estar instalando Só clicar aqui em instalar E depois que o aplicativo E o módulo já foram instalados Basta você voltar aqui no seu Magisk E clicar agora em reiniciar E esperar o seu NFS Injector Terminar de reiniciar Prontinho galera Depois que a gente já terminou aqui De reiniciar o nosso celular novamente A gente pode até conferir aqui Se o nosso módulo já foi instalado corretamente Vindo aqui no nosso Magisk E prontinho O nosso NFS Injector E o nosso Biosy Box Já foram instalados Aí é só a gente entrar aqui Novamente no nosso NFS Manager E aí ele vai perguntar aqui o Hot Só a gente esperar que ele carregar E é só você esperar ele carregar Ok? Como vocês podem ver Ele vai ter selecionado O modo de jogo para o meu celular E a gente vai ter aqui Algumas definições Do NFS para a gente fazer Como por exemplo Vim aqui nessa abinha E aí a gente vai colocar As nossas configurações Com o nosso Governor de CPU No nosso modo Performance E o nosso modo DNS No DNS Cloudflare Para a gente ter uma melhor Conexãozinha de internet E depois disso É só vocês virem aqui Nesse painelzinho de controle E aplicarem o modo de jogo E dá um Enter aqui E ele já vai começar A aplicar o modo de jogo E só isso daqui galera Já vai permitir que você Tenha um desempenho bem melhor No seu League of Legends Wild Rift Ele não vai tirar totalmente 100% dos lags Do seu League of Legends Mas isso daqui Já vai ajudar bastante Para aquelas pessoas Que querem jogar Um pouquinho mais de boas Pelo menos o modo de jogo Foi o que teve A melhor sequência No meu celular Se eu testar aqui o Ultra Ele vai ganhar Um pouquinho mais de FPS Só que infelizmente Ele vai ficar um pouquinho Mais instável Ok? Então ao meu ver O modo de jogo Nos meus testes aqui Foi o que melhor funcionou No nosso League of Legends Wild Rift Para compensar também Que o nosso NFS Manager Não tem aquele redutor De resolução A gente pode instalar Dois aplicativos de graça Para reduzir A resolução Do nosso celular Para a gente conseguir Também ganhar um pouquinho Mais de performance Basicamente A gente só vai precisar Vim aqui na nossa Play Store E baixar Tanto o Easy DPI Changer Quanto o nosso DPI Calculator E a partir desses Dois aplicativos A gente vai conseguir Reduzir a nossa resolução Para jogar o nosso joguinho Um pouquinho mais de boas Perto da casa Dos 60 FPS E prontinho Depois dos aplicativos Já instalados Galera Eu não vou apresentar Aqui um passo a passo De como você vai fazer Isso daqui Diretamente no seu celular Porque eu já gravei Um vídeo completo Mostrando como que funciona Esse aplicativo Do Easy DPI Changer E como você vai poder Estar alterando Nos mais diversos Tipos de celulares Ok? Porque para celulares Com uma tela 16x9 Como eu tenho aqui No meu modo G5S Plus É uma conta bem mais simples Você só precisa colocar aí Resoluções Que já existem no mercado Mas para aqueles celulares Que tem telas aí Infinitas Como aqui a do Pocophone Que é uma tela De 18x9 Infelizmente A gente não vai ter Uma conta bem precisa A gente vai precisar Fazendo aí Nos acertos E isso daí Vai demorar bastante Para a gente conseguir Fazer essas cálculos Ok? Mas como aqui Eu já tenho um vídeo Completinho deles Basta vocês virem aqui Na descrição Para vocês verem Como vocês vão configurar O seu Easy DPI Changer Como eu já tenho aqui Todos os cálculos feitos E tudo mais Basta eu entrar aqui Rapidamente No meu Easy DPI Changer E a gente vai permitir Aqui novamente O nosso root E aí a gente vai colocar A resolução que a gente quer Como eu quero aqui Uma resolução de 480p Que foi a mais efetiva Para rodar o nosso League of Legends Sem lagar Basta a gente colocar aqui O 480 por 845 848 no caso Dá aqui um apply Dá aqui um yes Ele já vai reduzir A nossa resolução E depois disso É só a gente editar A nossa densidade Que a densidade Calculada aqui Com o nosso Easy DPI Changer Deu mais ou menos 267 Ok? Então a gente coloca aqui A densidade da nossa tela Dá aqui um enter Dá um apply Yes E prontinho Ele já vai voltar A nossa telinha Ao padrão Ok? Como vocês puderam ver aqui Já está certinha Para a gente poder Estar utilizando E jogando O nosso joguinho Wild Rift Ou então Se você quiser Diminuir um pouquinho mais Eu por exemplo Vou tentar colocar aqui 177 Como vocês podem ver O 177 Melhorou bastante A nossa densidade Do display E aí sim galera É só vocês testarem aqui Finalmente o seu Wild Rift E vocês verem aí Se tirou os seus lags Ok? Eu vou demonstrar aqui Para vocês Que isso daqui ajudou bastante A gente a diminuir Os lagzinhos do nosso jogo Prontinho galera Depois daqui que a gente abriu Estou aqui novamente Com a nossa Este Se eu não me engano O nome dela Mas como vocês podem ver O nosso FPSzinho aqui Já está na casa Dos 50 60 FPSzinho novamente Ok? Está pegando agora Uns 58 Tudo mais Mas como vocês podem ver Galera Já resolvemos Uma boa parte Dos nossos lags Que se a gente Não tivesse Nenhuma otimização Estaria rodando aí Por causa Dos 40 30 FPS Principalmente Quando chega Muito personagem Assim na tela Principalmente aqui Com os minions E tudo mais Como vocês podem ver A gente está mantendo Uma boa taxa De mais ou menos Uns 50 FPS Com a resolução reduzida Para 480p Basicamente é isso Né galera Esse daqui foi o vídeo De como você vai Instalar o seu League of Legends Wild Rift E também como você vai Tentar dar uma Ajudada no gráfico dele Para você conseguir Fazer e rodar ele No seu celular Basicamente é isso Né galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar O seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo também Para mais vídeos Como esse e vários outros Comenta Compartilha Adicione esses vídeos Nos favoritos Liga o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau